Fala galera aqui que a gente tá falando aqui aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de só caminhos de 2017 Me tem ideia de vocês se inscrever no canal, deixar seu like, compartilha na rede social galera E essa galera também se inscreve aí no canal dos parceiros que estão aí na descrição Galera no último vídeo a gente jogou dois jogos aí pela série A do campeonato brasileiro Nesse vídeo aqui vamos fazer mais dois jogos, vamos pegar aqui o time do Coritiba pela série A E no próximo jogo vamos pegar aqui o time do Flamengo aí pela Copa do Brasil galera Semifinal aí da Copa do Brasil, na outra semifinal caiu parece que foi o Santos, bora dar uma olhada aqui Bora dar uma olhada aqui que eu não me lembro muito bem, então bora dar aqui gente, já checa logo aqui Já tenha a certeza absoluta aí, na semifinal aí vai estar Santos contra o time do Coritiba aí Vai ser outro jogo, eu acho que vai ser fácil lá para o time do Santos Vamos pegar aqui o time do Coritiba pela série A, eu acho que vou botar o time em reserva não Ou não sei, eu acho que vou fazer só algumas substituições, mas parece que vai ter sete dias aí de descanso depois desse jogo Então eu vou jogar com alguns titulares, aí estão ainda mais jogos, vão ter uma rodada Bora dar uma olhada aqui no nosso time, a gente vem invicto aí, em cinco jogos invicto aí, não perdemos mais pra ninguém Bora dar uma olhada aqui no nosso time, ó, tá um pouco cansada, vou tirar esse jogador que tá um pouco cansado aqui Alan Ruiz, Alan Ruiz tá cansado, Bruno César também tá cansado Eu vou tirar aqui Emmanuel Adebayo, vou botar aqui Naguepam e Miguel Borra, vou botar, deixa eu ver mais aqui no meu campo Vou botar aqui Angel Romero, aqui no lugar de Bruno César e o Ilharão, ele pode entrar aqui, não né Fizem que tem alguém ali muito cansado, mas não tem, só tem o Hernando, tá quase 100% ali, mas não vou tirar ele ali Então, esse tio, ó, Alan Ruiz tá cansado, né, eu acho que eu vou tirar ele ou não Não, eu vou deixar ele aí no segundo tempo, eu acho que eu tiro ele Deixa eu ver aqui o que a gente pode levar aí no terceiro banco No terceiro banco temos, cadê? Temos esse Salas, temos esse aqui, esse Sérgio Romero Bora botar ele aqui no lugar de Bruno César e Jefferson, Jefferson parece que ele é defensivo Meu campo, é meio defensivo, ele é volante também, né É, bora levar, não, nós já temos o Ilharão, então eu não vou levar ele, isso aqui é meu campo Então, bora levar esse Salas aqui, no lugar de quem? Miguel Borra, não, no lugar aqui de Adebayo Pronto, só essa substituição que a gente vai fazer Vamos que vamos ir contra o time do Curitiba, deixa eu ver aqui as instruções Falou, teve algum batedor de pênalti É, vou deixar aí com ele, Daniel Alves tá certo ali Todo mundo com sua posição certa Então é isso aí, vamos que vamos aí contra o time do Curitiba Eles vão jogar ali, é, dentro de casa com a torcida deles Então é isso aí, vamos que vamos aí contra o time do Curitiba Então é isso aí galera, foi rolar a bola no primeiro tempo aí contra o time do Curitiba Aqui fora de casa, jogo totalmente difícil aí na casa deles, no Couto Pereira Então é que a gente consiga que joga bem, tem sapo, sai coadão aqui com a vitória Porque a gente tá mal demais aí pela Série A Mas apesar da gente vir atravessando uma boa fase aí com três vitórias aí consecutivas na Série A Vamos que vamos aí, a gente começou bem do chute contra... Contra nenhum ali do time do Curitiba Tem um lance ali, é pênalti É, pênalti ali para o time do Internacional Falte e vem na bola, já pode abrir o placar aí Aí nesse primeiro tempo, o Valdirão correu, bateu, gol, gol e a Guerra Nacional 1 a 0 aí nesse primeiro tempo, começando o primeiro com o jogo 1 a 0 para a gente, já começamos a fazer um gol Seu melhor está jogando, coloqueia três churros para o Carlinhos deles Tem um lance que tem ali para a gente, Daniel Alves vai botar na área, pode sair o segundo Gol, o cruzamento pode sair o super, segundo gol Gol do time do Internacional, novamente Hernando faz duas a 0 ali em cima do time do Curitiba Ah, não pode ser mais um aqui, ó Valdirão vai cruzar a área, toca de bola no meio do gol Pega ali o goleiro Wilson Faz a defesa e o goleiro do time do Curitiba É isso aí, 2 a 0 ali para a gente Estamos conseguindo aqui a vitória parciais aí nesse primeiro tempo Começamos bem o jogo É isso aí galera, acabou o primeiro tempo Conseguimos aqui a vitória parciais 2 a 0 aí fora de casa em cima do time do Curitiba Bora dar uma olhada aqui, ó Não tem ninguém cansado Então vamos que vamos aí para esse segundo tempo A gente começou muito bem o jogo 2 a 0 construído aí no primeiro tempo Nesse segundo tempo, acho que pode sair mais Pode sair mais, pode sair daqui Com quatro gols aqui de diferença aí Em cima do time do Curitiba Dar uma confiança, elevar aí a confiança da nossa equipe Vamos que vamos aí para esse restante do jogo aí Contra o time do Curitiba Galera, tem um lance ali para a gente Novamente, olha o toque de bola ali no meio Na goia para tocar a bola ali no meio Pega ali o goleiro Wilson faz aí mais uma defesa aí no jogo Bora aqui fazer uma mudança Bora tirar aqui Alan Ruiz Bora botar aqui Romulo Aqui no lugar dele aqui Deixa eu ver aqui, ó Valdívia joga mais bem do outro lado Então bora botar ela aqui na direita Valdívia pela esquerda Deixa eu ver mais aqui, ó No time não tem ninguém cansado Então só foi aquela substituição ali mesmo Bom que vamos aí para o restante do jogo aí 67 minutos de jogo ali contra o time do Curitiba Aí galera, tem mais um lance ali para a gente Pode ser o terceiro gole, a Valdívia vai botar ali Toque de bola no Paranaguipo Vai cruzar no número 1 Files 3 a 0 em cima do time do Curitiba É galera, não dá mais para o Curitiba Até quando já estava 2 a 0 Eu acho que não daria muito E ia dar para ele mais ali Pode ser assim, tem pouco bonito, ó Tem uma falta no meu campo Olha só amarelo, surge só amarelo ali Pode ser um amarelo, só amarelo Não foi contra, não foi o próximo ao gol não Pronto, amarelo ali Para nosso Zagreão em Paulão aí Nesse segundo tempo É galera, vai acabar o jogo Conseguimos a vitória aí Em cima do time do Curitiba Mas em campo aí foi o Oscar Romero aí Nosso meu campo Jogou bem, ele entrou aí no time Entrou bem, tá jogando muito aí no time Deixa eu ver aqui, ó 3 a 0 em cima do time do Curitiba Para dar uma olhada aqui Para dar mais resultado que teve no jogo Aqui, cadê o Palmeiras? Ganhou para o Vasco O São Paulo ganhou Cadê o Corinthians? O Corinthians ganhou aí para o time do Atlético Paranense E aí estão os demais jogos pela Série B também Mas a Série B não interessa muita gente Mas então é uma amostra só para mostrar mesmo Bora ver aqui, ó Para ver que estamos aqui em quinto Colocado melhoramos em muito Depois que aí acabou a Libertadores Que a gente conseguiu o título lá da Libertadores A gente está focando totalmente aqui Na Série A também um pouco Não tanto porque tem a Copa do Brasil aqui ainda A gente ia pegar o Flamengo Mas agora aqui vamos pegar o time do Grêmio Às vezes dá essa bugada Mas pela Copa do Brasil Então esse aí já que não vai ser o Flamengo Vai ser clássico aí Clássico Grenal É Grenal, galera Clássico Grenal aí De Minas Então esse aí não tem mais o que fazer aqui Vamos que vamos aí contra o time do Grêmio É isso aí, galera Bora ver aqui, ó Uma jornalista esportiva aí Que abordou no seu próximo jogo aí Machado do Grêmio Diz que acha que seu time é favorito no jogo Você concorda com isso? Hum, acho que isso aí deve ser uma verde, hein, galera Que eles estão mandando pra gente Então, ó Eu vou responder Deixa eu ver, ó Esse aqui eu acho, ó Deixa eu ver Prefiro não discutir isso Eu estou surpreso Eu esperava que ele Tivesse mais fé em seus próprios jogadores Eu acho que eu vou responder isso Eu também estava querendo responder isso aqui, ó Não, acho que pode haver favorito Quando dois clubes rivais Jogam uma partida Ambos os times vão estar querendo ganhar Desesperadamente Também uma boa Eu acho que eu vou mandar isso aí Bora mandar uma Dar essa cutucada nele aí Então é isso aí Vamos que vamos aí Eu vou dar aquela cutucada nele Teve um garotinho da base Que o overall dele ali subiu Para 70 78 78? Não, não 76 Então é isso aí Vamos que vamos aqui agora Pega aqui o time do Grêmio Pela Copa do Brasil Semifinal aí Nossa, empurrou lá também, galera Vai ser Cristiano e Santos, né? Eu nem vi lá Parece que é o Santos Era contra o Curitiba Mudou lá também O... 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 O adversário lá do... Do Santos A gente vem bem Eles vêm aí de duas derrotas E o Grêmio aí Então, galera Eu não sei Não digo que a gente é favorito Porque ele joga a bola Se a gente vacilar Eles vão fazer igual na gente Bora ver aqui Nosso jogador aqui Jogou muito bem Mas eu confio mais aqui Com... Com o Bruno César Aqui no meu campo Então eu vou deixar aqui Como titular E também aqui Na Guepan também Na Guepan não Também aqui Emmanuel Deboia também Bora botar ele aqui Para o time principal Se o jogo aqui Permitiu Botar ele ali Ainda tem isso Porque o jogo aqui É que manda também Porque as vezes Quando ele não quer Que eu coloque Eu não coloco Então, beleza Bora botar ele aqui Ó Adebayo aqui No ataque Ataino Eles dão Essa bugada Galera Eu vou cortar aqui Só para não demorar muito É isso aí galera Que tem aqui Totalmente escalado aí Vamos que vamos aí Contra o time do Grêmio Ó Botei aqui Bruno César Eu sei Oscar Romero Jogou muito Mas Eu botei Por opção aqui É porque ele tem Overall maior E também tem mais experiência Então eu vou deixar ele aí E aqui Instruções Eu botei aqui Eu vou deixar em todo o campo Porque a gente Não pode dar mola Para o time do Grêmio Então é isso aí Bora ver aqui Ó Botei aqui Emmanuel Adebayo Foi essas as substituições Que eu fiz Então é isso aí Vamos que vamos aí Para esse primeiro tempo Contra o time do Grêmio Vai ser dentro de casa Não beira rio É isso aí galera Vai rolar a bola no primeiro tempo aí Contra o time do Grêmio Zero a zero Aqui por enquanto Tomara que a gente jogue Bem que sabe Já abriu placar E nesse primeiro tempo A falta de cruzamento Bota ali de lado Olha o Bruno César Vai chutar Ali Olha o gol do time No interno Jogando bola 1 a 0 Foi do meu Agora Nossa Pensei que era o gol da gente Foi gol ali do Grêmio Uma zero Ali para eles Abriu placar O gol Vendo jogadores Tocando bola ali atrás Pensei que era a lança da gente Não Foi lança ali Do Grêmio 1 a 0 ali para eles Aí no primeiro tempo Tem mais um lança ali Agora para o time da gente O Bruno César Toque de bola No meio Pode sair o gol De empate Adebayo Mataram Tira a zaga Do time do Grêmio 1 a 0 ali ainda Galera Nossa Quase que a gente Empata o jogo Nesse Nossa Começou agora No primeiro tempo Galera A gente Está jogando bem 7 8 Juntos Agora Contra 2 Aí do Grêmio Mas não Conseguimos Empatar o jogo No primeiro tempo A gente tem que Empatar o jogo E virar o jogo Porque Não tem jogo de volta Só jogo de ida Quem perder Faça Não vai mais Para o final Da Copa do Brasil Para ver Aqui Está cansado Aliás Está jogando mal Aqui nosso atacante Emmanuel Adebayo Então eu vou botar Aqui na Guempa Já aquele cara Porque jogou muito No último jogo Então bora botar ele Vamos que vamos Para esse segundo tempo E também Adebayo Perdeu um gol Feito ali No primeiro tempo Eu não Não suportei isso Então eu botei ali Mesmo Na Guempa Nesse segundo tempo Então é isso aí Vamos que vamos Para esse segundo tempo Contra a equipe Do time do Grêmio Tomara que ele joga Estou puxando os dedos Para pelo menos Sair já um empate Já no comissão Entre o segundo tempo Ó Tem um lança ali Para o time Da gente Ou para eles Eu não sei O que é ali É pênalti galera É pênalti ali Para a gente Pode ser o gol de empate Aí nesse segundo tempo O Valdir vai correr Bateu Mão do time E é gol de empate Empate O jogo é embora No comissão Foi do jeito que eu queria Agora só falta virar o jogo Vamos virar agora o jogo Tem mais um lança ali Agora para escanteio Para a gente Olha o cruzamento Na área Pode ser o segundo Do gol de empate E o gol da classificação Quase Pega ali o goleiro Marcelo Groi Do time do Grêmio E é 1 a 1 na partida Vai ser mais um pênalti Mais um gol Olha o gol da direita E não novamente Nas mãos do goleiro Marcelo Groi É galera Eu estava pensando em mudar Mas não vou mudar Porque só está dando A gente nesse segundo tempo Tem mais um lança Na água Para entrar Embateu Chuta novamente Vai fazer uma defesa O goleiro do time Do Grêmio Então vamos Vamos para esse resto Nossa Quase 70 minutos De jogo ali É galera Bora fazer uma mudança Olha Tem um lança ali Para a gente Eu acho que Vou ver esse lance Vou mudar Vou tirar ali Vou botar ali Romero ali No meu campo Para ver se melhora Então bora ver ali Tem um lança ali Para a gente Olha o toque de bola Ali no meio Pode ser o gol não Surta aí nas mãos Do goleiro novamente Marcelo Groi Bora aqui Vou tirar aqui Esse Alan Ruz Ele está jogando bem Mas Ele está jogando bem mais Então mais ou menos Bora botar aqui Oscar Romero Vou puxar aqui Valdívia para cá Deixa eu ajeitar Pronto Puxar Valdívia para cá E vou botar Bruno César Pelo meio Será que Bruno César Jogaria bem desse lado Agora eu não sei Vou botar porque Oscar Romero Jogo muito melhor lá No jogo contra o Coritiba pelo meio Então é isso aí Vamos que vamos aí Para esse segundo tempo aí Contra o time Do Grêmio E aí galera Vai acabar o O primeiro tempo de jogo Não mate Tem um contra-ataque ali Para a gente Pode ser o gol da vitória Pode ser o gol da vitória Gol do time do Internacional Nagoeban Contra-ataque Aos 90 minutos De jogo É isso aí galera Conseguimos A classificação E estamos na final aí Da Copa do Brasil Melhor em campo aí Foi Ferreira Valdívia Nosso meu campo Jogo muito Dezesseis chutes Contra seis Lá do time deles Vamos pegar o time do Santos Aí na final da Copa do Brasil B Copa do Brasil B Então é isso aí Próximo Não sei Vai ser o próximo vídeo Não sei Quando é que vai ser o jogo Bora deixa eu dar uma olhada aqui Quando é que vai ser o jogo Eu acho que vai demorar um pouco Eu acho Deixa eu ver aqui Santos Santos Vai demorar Ou vai ter sorteio aí Não está mostrando aqui Não está mostrando aqui Quando é que vai ser o jogo Então No próximo vídeo Vamos fazer aí Mais dois jogos Então galera É O vídeo ficou muito grande Grande aqui Então vou finalizar Então é isso aí galera Vou ficando por aqui Pediram ter já Vocês se inscrevam no canal Deixe seu like Compartilhem Na rede social Galera Jogos seus amigos E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau